Olá, tudo bem? O assunto é sério. Por mais que, às vezes, a gente seja criticado aqui no canal por falar sobre o que está acontecendo no mundo real, no nosso cenário sócio-político, e digam, ah, volta a falar sobre meditação e filosofia, honestamente, eu não consigo enxergar espiritualidade descolada da realidade. Se busca espiritual e conhecimento espiritual não servem para mudar para melhor o nosso caráter na nossa vida prática, serve para quê, hein? Nesse sentido, o que está acontecendo no Brasil é extremamente preocupante. Antes que você comece a dar o seu xilique, respira. Vamos aprender juntos. Eu vou falar, claro, sobre essa pele do aborto, eu vou falar, claro, sobre esse retrocesso medieval que a gente está vivendo, essa tentativa de sequestro por parte dos parlamentares da dita bancada evangélica para um tipo de pauta e pensamento que controla as massas e por que isso é tão apelativo no mundo de hoje. Mas a gente vai fazer isso à luz da revolução de si, à luz das práticas contemplativas e entender por que é que você não pode, se quer ser lúcido, livre e minimamente feliz, cair nessas armadilhas de um lado ou do outro. E quais são as regras, ou melhor, quais são as réguas éticas para você olhar para problemas estruturais de saúde, para você olhar para problemas estruturais de valores. E é claro que eu vou dar a minha opinião sobre aborto, sim. Mas antes do vídeo começar, dá uma olhada nesse trecho dessa fala aqui, porque é nisso que eu me peguei e eu até peço desculpa por esse vídeo estar saindo uma semana depois de tudo ter acontecido. Dias difíceis, né, Matheus? Sim. Corridos. Tá fácil, né? Tá fácil. Mas eu falei, agora é um café da manhã, a gente está falando, não tem como não se manifestar sobre isso, é sério demais, é importante demais. Dá uma olhada nesse vídeo e, de novo, antes, antes, aqui. Ah, eu não quero assistir isso agora. Dê tempo para a sua mente se acostumar com assuntos difíceis. Espalhe isso para os seus amigos. Chama essa discussão, discorda de mim, escreve aqui embaixo. Mas, pelo amor de Deus, não tenha preguiça de ouvir, não tenha preguiça de escutar, sabe? As pessoas, ah, eu tô engraçado isso. Ah, você fala rápido demais. Ah, você fala devagar demais. Ah, você fala devagar demais. Sócrates, há 2.400 anos atrás, falava, infeliz é um povo que se preocupa com pessoas e não com ideias. Ou seja, de discutir fofoca. E vida pessoal, ao invés de discutir valores, ao invés de discutir existência. É sobre isso que a gente vai falar. Mas assiste esse vídeo indigesto primeiro. Pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão. 9 em cada 10 brasileiros acreditam que a mulher vítima de estupro deve ter a opção de abortar como previsto em lei. 74% da população, acho que as situações em que o aborto é permitido no país, devem ser mantidas. 7 em cada 10 pessoas, deputado, dizem que a lei atual deve ser mantida e não alterada, como vocês estão defendendo. Pesquisa genial de 2023. 72% dos brasileiros se manifestam contrário à legalização do aborto, que é isso que o senhor está falando, mas 84% dizem que a mulher que fizer um aborto não deve ser presa. Então, não estou entendendo o ponto que o senhor coloca de dizer que o brasileiro é favorável à mudança na lei e à prisão da mulher. Olha, primeiro eu vou te dizer o seguinte, a minha pesquisa é mais precisa que a sua, com toda certeza, a sua pesquisa é mais precisa. Não é minha, deputado, são de três diferentes institutos, Datafolha, Genial Quest e Instituto Patrícia Galvão. A sua pesquisa encomendada por essas pessoas que eu não sei agora quem encomendou as pesquisas, a minha é mais precisa. Por que a minha é mais precisa? Porque a minha, eu estou com Deus na vida, dizendo para você que a Bíblia diz que só quem tem o direito de tirar e dar a vida é Deus. Essa é a minha pesquisa. Pois é, ficou em choque? Eu também. Não deveria ser tão chocante, já que está acontecendo toda hora, mas eu acho que o dia que eu parar de me chocar com o absurdo, vai ser o dia que eu aderir a ele. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esta é uma casa de acolhimento, e aqui a gente fala de espiritualidade, de filosofia, de revolução de si, de meditação e de vida real. Eu estou junto com o Swami Vivekananda, com o Shri Aurobindo, com o Shri Rama Krishna, com os mestres da Kriya Yoga, com o Acharya Staneshvarty Maulsina, com todas essas linhagens de mestres que acreditam que a prática espiritual tem de fazer você participar no mundo de uma forma mais consistente, mais consciente, mais responsável. O Shri Aurobindo falava muito sobre yoga integral, o Gurdjieff falava também sobre o quarto caminho, que era a integração não da vida só mundana, mas também da vida espiritual como num todo, né? Não era uma renúncia, uma fuga, mas também não era uma aceitação simplista e hedônica. Então, quer dizer, eu estou com esses caras ao dizer que, assim, discutir essas coisas é necessário, porque espiritualidade é um componente dessa vida integral. Se você acha que esse vídeo merece, deixa seu joinha, deixa seu comentário. E antes de eu comentar o que esse ilustre deputado falou, eu quero só deixar claro uma coisa. Meninas, esse assunto é de vocês. Eu estou metendo meu bedelho aqui porque outros homens brancos, donos do poder, se sentem no direito de legislar sobre seus corpos. E eu acho isso um ultraje. Ai, nossa, Guilherme esquia dando. Respira e relaxa. A tua opinião aqui, primeiro, precisa ter consistência. Leia, respira, relaxa. Em primeiro lugar, a fundação de um Estado laico não foi uma conquista rápida, nem uma conquista fácil. A ideia de um Estado laico botou no cada falso, sabe o que é cada falso? É isso aqui, ó. Muita gente, homens e mulheres, foram degolados, foram enforcados, foram esquartejados por falar sobre liberdade de expressão. Que não é essa porcaria que as pessoas chamam de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é ficar falando o que se pensa. Eu acho que o nazista, tinha que ter um partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido pela lei. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Não de expressar ideias que sejam contrárias à liberdade. Enfim, gente, isso é tão complexo. Mas olha, Estado laico é algo que quase condenou a morte. O próprio Spinoza. Os iluministas todos discutindo isso eram botados em xeque o tempo inteiro. E por quê? Veja, quem defendia o Estado laico lá no começo? Locke, o Leibniz, o Kant. Eles não acreditavam em Deus? Claro que sim. Todo mundo vai dizer, ah, mas Spinoza é discutível. Não, ele tinha uma forma de acreditar em Deus. Não era o Deus da Bíblia, era a natureza. Beleza, ele acreditava em algo divino. Mas o lance aqui é, quando você prende a ideia da governança do universo a uma interpretação circunstancial de um texto escrito na Idade dos Metais para pessoas de texto, contexto, língua, cultura, pensamento diferente dos nossos, nós estamos matando a possibilidade da experiência espiritual, sujando a experiência com Deus e destruindo a possibilidade de diálogo e progresso na sociedade porque quando a gente discute os problemas que antes eram empurrados para debaixo do tapete que a gente os resolve. Se em pleno século XXI tem gente que recebendo dinheiro público nosso vai à Câmara para dizer que a palavra de Deus tem de ser de novo a lei, isso me preocupa de diversas maneiras. Em primeiro lugar porque eu não sou cristão. Em segundo lugar porque eu sou gay. Ah, isso eu estou falando das minhas preocupações pessoais, tá? Se eu quisesse falar, ah, não sou cristão, sou gay. Tenho pensamento em termos políticos igualitários mais progressista, mais a social democracia, às vezes um pouco mais. Então eu sou alvo dessa loucura, né? Mas eu esqueço a minha parte nesse caso que a gente está discutindo ética. Eu me preocupo porque embora os evangélicos estão com tudo para virar maioria, eles são muito diversos entre si e eles não são o único grupo cristão e eles não são nem de longe o único grupo religioso nem o único grupo de pessoas no Brasil. E eu sei que o tecido que nos separa da barbárie é algo muito frágil. A linha entre a teocracia, a loucura, a linha entre os direitos e a repressão, ela é sempre muito frágil. Esse vídeo aqui é um chamamento a você aprender a pensar e fazer barulho sobre o que é absurdo. Porque eu, por exemplo, entendo politicamente o atual presidente não ter se pronunciado sobre essa pauta, deixa ela se resolver sozinha porque isso vai matar ele politicamente e ele não vai conseguir cuidar da economia. Mas eu acho um traje, uma traição que ele e a mulher dele com todas essas suas pautas progressistas tenham ficado quietinhos diante de um absurdo, de um assinte desse. Como foi essa história desse aborto? Para quem não está entendendo a história, tem comentadores políticos muito melhores do que eu falando sobre isso. Pedro Doria e o Maurício Ricardo são dois deles. Eu vou deixar aqui linkado para você assistir. Mas basicamente o que aconteceu foi que nos últimos dias o presidente da Câmara, Arthur Lira, em caráter de urgência, resolveu colocar em pauta uma lei que, dentre tantas outras controvérsias, deixava a mulher que cometesse o ato de aborto após a 22ª semana num estado de pena mais alto do que de um estuprador. É como se ela tivesse cometido homicídio. Discutir isso no século XXI é um absurdo. Quando você vê a quantidade de entrevistas que tem chegado para mim dia após dia, de gente que eu atendo, eu também sou terapeuta, então, enfim, de gente que chega para mim e que foi abusada pelo pai, e que foi abusada pelo avô, e que foi abusada pelo tio. Gente, é tão desastroso o jeito com que a mulher é silenciada, o jeito com que o corpo da mulher não lhe pertence, assim, ah, Guilherme, você é a favor do aborto? A discussão não é essa. Não me cabe se é a favor ou contra. Eu não engravido. Esse é o ponto que eu, como homem, penso sobre isso. Eu não engravido. Não é da minha alçada. Ah, mas o tecido social. Meu irmão, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não vai faltar gente. E olha, deixa eu te contar o segredo mais macabro dessa história. Vem cá, com o tio. Sempre houve, sempre haverá aborto. Sempre. No Brasil, vai ter aborto sempre. Legais ou ilegais. A diferença é que o aborto no pobre mata. O aborto na rica não mata. De um lado, você tem segurança, educação, prevenção e orientação para essas mulheres, para que elas sobrevivam e eventualmente tenham outros filhos saudáveis e que elas entendam, a partir, por exemplo, de educação sexual, o que é um abuso e por que ela não pode se submeter a ele. E, por outro lado, você tem a barbárie. Aborto sempre existiu, sempre vai existir. Mulher rica vai fazer em clínica, com toda a segurança do mundo, ninguém vai saber e a mulher pobre morre. E, eventualmente, pode agora ser presa, né? Porque virou a loucura total. É claro que essa lei não vai passar. Espero. Mas a gente botar isso em pauta, como se isso fosse problema, por exemplo, para homem branco decidir, me faz pensar que nós estamos de volta na Idade dos Metais e, realmente, a Bíblia tem que ser o livro de legislação para nós e tem que ser olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque essa ideia de legislar sobre corpos femininos não tem a ver com a mulher, não tem a ver com a vida da criança, tem a ver com produção. Está lá na Bíblia, está lá nos livros antigos todos, a sua prole vai dar continuidade à sua vida, está lá lá. Essa ideia de que a nossa descendência nos garante a prosperidade do nosso clã. Meus filhos são a minha mão de obra imediata, são a minha continuidade. Então, essa ideia de deter o poder sobre a descendência é ter o poder tribal sobre o maior número de pessoas, estabelecer nação, segurança e tal. No fim, gente, esses nossos medos e essas nossas nóias, esse pânico moral que a gente usa, tem a ver com a nossa profunda ignorância sobre a nossa história e como que a gente esquece que os medos, medo de escassez, medo de fome, medo de ficar na chuva, medo de achar um animal selvagem que nos casse, esses medos que os nossos ancestrais tiveram milhares de anos atrás estão imbricados no nosso DNA. E quando você não conhece a sua história, você deixa esses medos se manifestarem como sombras que te perseguem de maneira irracional porque essa vida não é mais aquela que se tinha na idade dos metais. É por essa razão que todo mestre vai dizer que o texto espiritual, a revelação, ele é revelação? Corão, a Bíblia, a Gita, os Vedas, o Tautetim, o Guru Grantharib, ou a Escritura que você quiser, o Zohar, ele só é revelação, o Torá, perdão, se ele pode ser reinterpretado, se ele pode ser atualizado. Ele não pode ser literalizado, o texto espiritual quando literalizado é morto, quando ele não é trazido para a sua experiência pessoal e direta. Pelo amor de Deus, eu vivo dizendo que meu mestre só, eu costumo dizer que Deus é muito educado, ele só fala quando todas as outras vozes se calam, ou seja, a experiência espiritual ela tem que ser íntima, ela não pode ser proselitista. Nós estamos no século XXI querendo discutir o que uma mulher pode ou não fazer com o seu corpo para mim é um assinte. Guilherme, então você é a favor do assassino? Para de falar bobagem, ninguém é a favor de nada, o fato é que acontece, como é que você quer que aconteça, você ainda quer que a pessoa seja presa? Pensa aqui comigo, cara, se fosse você tivesse sido vítima de estupro, como é que você ia suportar criar um filho a partir disso? Olha, eu já vi gente no movimento espírita querer argumentar esse tipo de absurdo comigo, Matheus. Ai não, mas aquela alma para reencarnar é o karma daquela mulher. Cala a boca, que karma não é conceito espírita. Gente, a pergunta aqui não é se a pessoa é contra ou a favor ou aborto. A pergunta aqui é, você acharia normal sua filha, sua esposa, sua mãe, sua irmã que for estuprada e ficar grávida ela ir para a cadeia por 20 anos sendo que estuprador ficaria por menos da metade? Acha justo? Se acha justo, apoia esse projeto. Procura lá no Kardec. Karma foi a teosofia pegando um conceito indutva, um conhecimento do dharma, do budismo, do hinduísmo, trazendo para o ocidente e o espiritismo regurgitando isso, pegando o terceiro produto. O espiritismo não fala de karma, passou a falar. E essa ideia de que, ai, tudo que vier para mim eu tenho que aceitar como provação porque as provações me aperfeiçam. Cara, o que eu tenho visto é pessoas frustradas, hipócritas e resilientemente vivendo numa condição de sofrimento desnecessária. Portanto, com almas quebradas. Você dizer que espiritualmente a pessoa tem que manter o produto do estupro, que tipo de violência é essa? Exigir que uma criança... Olha, gente, eu não lembro agora o contexto em que eu ouvi, porque me foi tão traumático, eu não lembro se foi numa... foi num contexto coletivo, mas eu ouvi de uma mulher falar assim que ela sentiu um grande bloqueio quando ela ouvia a frase me peça perdão, porque isso fez ela lembrar de que ela era abusada pelo pai e quando a mãe dela descobriu, a mãe dela fez ela ajoelhar e falar me peça perdão por você ter seduzido o meu homem. E ela ter dito, meu momento mais vulnerável, meu momento mais frágil, a pessoa que eu mais queria do meu lado foi contra mim. Imagina a machadada que isso dá na estrutura cognitiva, emocional, espiritual de uma pessoa. Olha essa sociedade que a gente vive. E ele mandava eu calar a minha boca dizendo que era bom pra ela. E você fazia o quê? Ficava de boca fechada. Fechava que ele abusasse da sua filha. Eu não queria que ele abusasse da minha filha, não queria. Mas você permitiu que ele me deixasse nada com ela. só queria que ele fizesse amor comigo. Era o meu homem e queria minha filha. Por isso eu odiei ela. Porque o meu homem e o cara que devia me amar, que devia só fazer amor comigo, estava pegando o meu bebê. Ela fez ele ir embora. E de quem foi a culpa disso? A culpa é dessa vadinha. Ela deixou o meu homem pegar ela. Ela não dizia nada, não gritava, não fazia nada. Hoje cedo, mandei pra Patrícia, uma menina falando que está casada com o padrasto desde os 6 anos de idade. E ela tem 18. E que a mãe dela mandou ela aguentar porque ele pagava as contas. Ele me ama, tudo bem, eu sei que isso não está certo, mas hoje eu sei que tem um homem que me ama, que produz, que protege a gente aqui em casa. essa é a realidade que a gente vive. Eu gostaria que vocês assistissem quando vocês estivessem bem de cabeça ou lessem. Eu li faz tempo The Handmaid's Tale, o conto da Aya. Eu assisti a primeira temporada só porque eu não dei conta. Pra mim, está muito perto do que a gente está pra viver se a gente continuar assim. Então, eu falei assim, eu já sei, eu já fiz a reflexão. Mas basicamente é isso, uma teocracia evangélica toma conta dos Estados Unidos e vira um Deus nos acuda. You will love the Lord thy God with all your heart. Ye shall walk with him and fear him and cleave unto him. And you shall obey his word and the word of his servants here on earth. Or you shall feel the pain of his judgment. For that is his love. Pelo amor de Deus, gente. O que mais me choca nisso tudo é que com problemas tão urgentes que a gente tem pra resolver, tão sérios, esses caras sequestrarem direitos adquiridos, porque essa história, por exemplo, da mulher ter direito a abortar em caso de estupro ou de grave risco de vida da mãe ou da menina menor de idade e tal, não sei o que, que já é estupro, menor de idade, não existe sexo consensual com menor de idade, até 13, 14 anos, enfim, os legisladores escrevam aí. Isso já é direito conquistado desde os anos 40. Alguns acreditam que ela é a criminosa, ao invés dela ser vista como uma vítima, ela tá indo pro banco dos réus. Não é sobre mérito, é sobre a competência do Conselho Federal de Medicina em alterar a lei, porque a lei de 1940, é importante destacar o tamanho do retrocesso histórico, a lei de 1940, fala em acesso ao aborto independentemente do prazo gestacional. E aí, o CFM, através de uma canetada, proíbe a cistolia fetal, que é a prática mais segura para gestações acima de 22 semanas. Na verdade, os senhores parlamentares estão revitimizando as vítimas de violência. Estão dizendo que os estupradores que fiquem oito anos presos, quando são identificados, porque a minoria dos casos há identificação e prisão desses estupradores e que essas meninas que estão dizendo que não vão ser mães porque são crianças, podem ficar até 20 anos presas. Isso é muito triste. Eu sou mãe, eu falo isso porque sou mãe, fiquei grávida, adoro ser mãe, mas isso não foi fruto de uma violência, de uma indignidade. Eu sou uma mulher adulta. Os congressistas estão mais preocupados em colocar essa menina na prisão do que em prevenir que eles atuem vitimizando elas. A gente discutir isso agora, você não percebe? Isso é só um grande boi de piranha, sabe? Tipo, atraem as multidões para esse assunto que deixa todo mundo inflamado, deixa todo mundo ensandecido, deixa todo mundo enervado e não resolve o problema da desigualdade, nem da fome, nem da segurança, nem da educação. A gente discute no Brasil as mesmas coisas há tempo demais e a gente está vendo o mundo ter essa escalada para a violência. Ora, por quê? Muito simplesmente porque para quem está no poder é interessante manter uma tensão no lugar. Um povo feliz talvez seja um povo que gaste menos, talvez seja um povo que dê menos trabalho, mas um povo feliz não me garante no poder muito tempo. Um povo feliz e educado vai questionar minhas premissas. Então, é interessante, veja, para que eu me mantenha no meu privilégio, pense assim, eu não estou nem aqui falando só dos políticos, mas pensa, para você se manter num mesmo lugar de privilégios e alguns desses políticos no Brasil têm esses privilégios há centenas de anos, são famílias, quatrocentonas que a gente chama, que estão aqui desde os tempos da colonização, da escravidão, fazendo manutenção das suas capitanias hereditárias desde então. Para que você se mantenha no poder, você tem que ir se existe um bolo, você pegou uma fatia maior para você, você tem que deixar o resto menor para as outras pessoas. Isso geralmente vai gerar crises, isso vai fatalmente levar a crise, sempre, sempre, sempre. Então, assim, eu não estou com isso fazendo um discurso marxista aqui agora, não estou, vou tocar em internacional socialista, mas essa é uma análise que o Marx faz e que embora eu tenha minhas desconfianças e ressalvas com o socialismo também, mas essa é uma análise que ele faz e que você, de direito ou de esquerda, precisa observar. O mundo é inconstante, impermanente, com recursos infinitos e quando a gente fala de acumulação, você vai criando ressentimentos e você lê umas fraturas na sociedade que vão levar a crises. Ou seja, o capitalismo ele produz naturalmente crises econômicas dentro de si. Essas crises geram insegurança alimentar, insegurança social, insegurança de todo tipo. E aí essas crises geralmente pendem para o autoritarismo e para a violência e para a barbárie. Se você olhar com muita atenção, eu estou falando do aborto, mas a gente está falando de um clima que está começando a se desenhar no mundo que parece bastante com o clima que tinha no mundo um século atrás. Que é o capitalismo em crise, as pessoas revoltadas e aí os donos do poder resolvem arrumar culpados. Dez anos atrás esse pânico comunista não existia mais. Dez anos atrás não era assim uma grande discussão se existe ou não um aquecimento global. Existe. Fim. Dez anos atrás a gente não discutia se vacina podia ou não. Tem que tomar. Acabou. Dez anos atrás a gente não discutia se ciência era válida ou não se a terra era plana ou não. Estava posto. Eram conquistas que a gente tinha feito ao longo de muito trabalho e história de conhecimento e estava posto. E num piscar de olhos essas coisas podem ruir todas. Por quê? Porque é interessante para os donos do poder criar essas celeumas. Eles não estão nem aí com direito ou esquerdo. Eles não estão nem aí com ideário político ou social ou religioso. Eles estão interessados em se manter no poder. Chocante ou não? Tem uma fala se a Isa colocar a gente coloca achar a gente coloca aqui do Silas Malafaia nos anos 90. Veja você dizendo que o Estado tem que ser laico. Que se o Estado não for laico ele não quer mais saber de igreja que ele se desfilia do movimento evangélico. A igreja evangélica na hora que a Assembleia de Deus ou a igreja batista ou presbiteriana ou metodista faz uma opção como igreja por uma candidatura ela deixa de ser igreja. Porque afinal de contas quem é o senhor da igreja é Jesus. Ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Tem muita coisa pra gente discutir aí, tá? Em algum momento a gente vai falar sobre isso sobre essa hiperradicalização que acontece mais na velhice sobre essa hiperradicalização que a gente tá vendo no mundo. E eu sei que eu ia falar sobre aborto e eu falei sobre um monte de coisas mas como é que você não enxerga que isso é um tremendo de um boi de piranha feito pra que a gente não só torne a vida das mulheres mais insegura mais difícil mais complicada do que já é como também nos faça perder a mão do que tenha que ser realmente discutido como por exemplo a nossa sobrevivência na jossa desse mundo que a gente tá destruindo desenfreadamente. No que se refere ao aborto espiritualmente eu não tenho que dizer nada sobre isso. Cada um com a sua própria consciência vai verificar como isso funciona é claro que as escrituras os caminhos e as tradições espirituais vão tratar desse tema a maior parte delas proíbe a maior parte delas nesse contexto em que religião e estado se misturam e que eu necessariamente tenho que ter controle da minha prole pra poder manter o meu reino pra poder manter a produção de comida do reino pra poder manter as defesas do reino mas também há o entendimento espiritual dos mestres de que há ali sim em algum momento uma consciência participando daquele corpo e que é um demérito kármico fazer mal mas assim meu Deus gente quem sou eu pra julgar qualquer coisa e eu não tô dizendo aqui com isso que eu sou contra não eu tô de novo reiterando eu não tenho voz pra ser contra ou a favor eu sou homem isso desrespeita o corpo e a liberdade de uma mulher ela querer ou não carregar o filho ah mas por exemplo material genético é metade do pai se o pai quiser aí é outra discussão mas o fato é enquanto aquele ser a mulher é dona de si o que acontece no corpo dela não é dar conta de quem tá fora teve até um cartaz que o cara colocou assim eu sou a favor do aborto sem firula sem discussão acabou pronto não é que com isso eu tô dizendo vai todo mundo abortar pelo amor de Deus eu tô dizendo é um problema de saúde pública que existe e que vai continuar acontecendo a gente deixar que haja uma bancada evangélica querendo transformar a bíblia na lei do país e detalhe não é a bíblia a grande palavra de Deus revelada é uma tradução da bíblia dentre tantas com um zilhão de interpretações possíveis e aí eles estão enviesando tudo para o ponto de vista deles eu lembro que quando eu tava no grupo no ProBem lá do curso de médiums do Perseverança eu fui com meus avós numa passeata contra o aborto porque tem todo um discurso no espiritismo sobre como é que o espírito já tá lá não sei o que e hoje eu acho um horror eu ter feito aquilo aliás o movimento espírita ultimamente só dá a bola fora escolinha de misticismo pra rico e classe média eu sei que tem gente maravilhosa no espiritismo minha sogra por exemplo é uma delas e é pra mim um exemplo de espírita mas eu fico meio chocado de ver o que o movimento espírita poderia ser e o que ele tá virando assim sabe tendo vindo dele enfim gente eu fico um pouco chocado sobre como é que a gente patina em torno de questões que são simples dentre as quais eu não tenho direito de legislar sobre o corpo de ninguém se eu quero transar com homens cinco de uma vez o problema é meu ah tá chocado se eu quiser transar com homens e mulheres e todo mundo consensual todo mundo consensual o problema é meu ah Guilherme você é um yogi não enche meu saco eu tô usando um pensamento abstrativo abstrato agora se eu sou mulher e eu engravidei e não gostei quero tomar um contraceptivo quero abortar o problema é meu ah mas e Deus aí você se resolve com ele mas entenda que nesse lugar eu sou extremamente liberal no sentido do que a palavra liberal gostaria de ser quando os liberais originais John Locke essa galera tal Adam Smith pensaram o liberalismo não é essa babaquice de sou liberal na economia conservador nos costumes vai pro inferno o nome disso é reacionário o nome disso é conservador ponto final eu quero um estado que me favoreça pra eu acumular cada vez mais eu quero leis que me favoreçam eu quero um congresso que me proteja porque eu sou privilegiado e eu não quero que ninguém mude nada porque se mudar alguma coisa eu perco meu privilégio então isso não é liberalismo nesse sentido eu sou mais liberal de dizer a individualidade do sujeito importa nesse caso sem um ego estruturado sem você ter condições clareza de quem você é sem você ter clareza dos seus valores sem você ter firmeza de propósito sem você ser nutrido com amor inteligência com essa potência de ser quem você é no seu espaço na sua individualidade não dá nem pra começar a falar de espiritualidade nesse caso grita em bodes da Isa nesse caso até em Randy eu consigo entender porque eu entendo que a defesa louca que ela faz da extrema individualidade vem dela ter visto o que é o horror de se pensar o coletivismo aviutando as pessoas de qualquer possibilidade de expressão pessoal tudo o que existe é a busca por um perfeito equilíbrio essa é a grande lei que tem que nortear a prática a vida os valores e a busca espiritual de quem queira seguir por exemplo a revolução de si o que o Buda chamou de Madhyamika o que Aristóteles chamou de justo meio é esse lugar tão preciosa delicado e infinitesimalmente equilibrado e pequeno esse eixo onde não pende nenhum extremo essa é a busca a estrela polar de todo buscador uma vida equilibrada no mundo material sem recusar sem se lambuzar uma vida equilibrada na vida espiritual sem querer converter ninguém mas sem também ser omisso nas suas formas de expressar sua fé uma vida equilibrada na sua saúde mental e na busca de observar os seus desejos e ver quais são úteis quais não são e nada disso tem a ver com você querer fazer escândalo sobre o que uma pessoa deve ou não fazer com o corpo dela meninas do mundo inteiro tamo junto nessa toda a minha solidariedade com vocês se precisar ir pra porrada a gente vai junto ah Yogi vai pra porrada os sikhs vai estudar a história do Guru Gobind e aí você depois vem conversar comigo sobre Yogi que não vai pra guerra ou sobre o Chatrapata e Shivaji ou sobre os Nagababas que pegaram em armas pra defender o templo de Kashivishvanath quando os muçulmanos invadiram ou sobre Krishna e Arjuna pelo amor de Deus não, de verdade assim valor dos sikhs viva como um santo mas se a vida de inocentes ou o Dharma a lei verdadeira estiverem em risco levante-se e lute como um demônio então se precisar sou só mais um mas tô com vocês nessa nossa se os nossos políticos não vão se levantar pra defender os nossos direitos já adquiridos e nos ajudar a conquistar os próximos a gente faz isso na porrada a gente faz isso na marra a gente faz isso fazendo barulho e você que assistiu esse vídeo até aqui achando que ele tá cheio de contradições tá mesmo tá porque eu fiz mil voltas e eu quero que essa coxa de retalhos vire conteúdo pros próximos vídeos pra gente poder discutir então comenta aqui embaixo discorda de mim é educação tá não sou obrigado se você vier com patada vai tomar de volta né Matheus ultimamente eu tô no modo cavalo vamos discutir pra formar um conhecimento consistente e razoável sobre esse assunto tamo precisando falar disso como adultos né se quiser aprender a meditar se quiser aprender a olhar pra dentro a se conhecer e a sair desse tumulto esse tormento se quiser um momento de respiro vem meditar aqui com a gente marca o horário comigo vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente e acho que é assim que a gente sai dessa loucura sabe de mãos dadas aprendendo a refriar esse fluxo incessante desse ódio maluco no qual a gente tá se colocando perigosamente de novo até mais